Nesse vídeo nós vamos aprender a utilizar a função soma Cs, um guia completo, um tutorial passo a passo, um verdadeiro guia para você dominar essa função tão especial do Excel. Vale a pena, hein? Aproveita e se inscreva nesse canal, que ajuda muito a crescer. Dá uma olhada na descrição, um monte de link que pode te interessar em algum momento, tá? Vamos lá, dominar essa função. É, de fato, uma das funções mais especiais. Se você vai fazer uma entrevista de emprego aí, a chance de cair uma função soma Cs é muito grande, tá? O que significa função soma Cs? Conte Cs, média Cs. Tudo que tem esse S aí é porque ela permite mais de uma condição simples assim. Então soma Cs é porque ela permite somar alguma coisa com critérios. Quantos critérios? Até 255. Se eu não me engano, nunca precisei chegar tanto, tá? 255, 256, alguma coisa assim, tá? Então quando você precisa fazer uma conta simples, uma soma simples com critério, uma só, você vai direto na soma C, tá bom? Que é muito especial também, eu não vou falar nesse vídeo. Quero falar somente da função soma Cs. Mas quando você precisar efetivar uma soma com vários critérios, aí você vai precisar dessa função, é o que a gente vai ver agora. Eu tenho aqui a minha gloriosa base de vendas, que eu já usei muito nesse canal, mudei algumas coisinhas, mas ela é muito útil aqui nesse canal. Imagina a seguinte situação, nós temos o valor da venda aqui, mas nós temos muitas colunas nessa base. Nós temos aqui estado, região, gestor, vendedor, departamento, um monte de coisa, né? E eu defini aqui três critérios para fazer uma soma, para a gente poder explorar bem a função soma C. E eu vou fazendo por partes para você ver que poderia ser um critério, dois, três, quatro, cinco, quantos você precisar, tá? Para separar direitinho aqui, nem sempre eu preciso disso, eu coloquei esses campos aqui, os critérios que eu vou utilizar. Para ficar bem claro, para você entender de uma vez por todas a soma Cs, tá? Eu vou utilizar o critério de estados, forma de pagamento e região. Eberton, como assim você vai utilizar como critério? É o seguinte, eu vou efetuar uma soma Cs para somar a coluna M lá, que é exatamente aqui, o valor da venda, mas ele só vai somar se respeitar esses critérios. Se o estado for PR de Paraná, se a forma de pagamento for cartão de crédito, e se a região for sul. Entendeu a jogada aqui? Entendeu a problemática? Eu só quero somar em uma determinada célula se respeitar esses três critérios. É exatamente isso que a gente precisa. Então, vamos lá. Para utilizar essa soma Cs, nós vamos utilizar essa última célula aqui embaixo, soma Cs, tá, gente? Então, vamos lá. Igual soma Cs, abre o parênteses. A partir do momento que você abre o parênteses, o Excel é seu amigo, ele vai te dar dicas. As dicas de fórmula, que é exatamente onde eu estou circulando aqui. Uma dica muito legal é que, às vezes, para esse tipo de função, a dica de fórmula te atrapalha nas colunas. Então, você pode fazer isso aqui, ó. Arrastar para cima e para baixo. Olha que dica de ouro. Você vai ver que nós vamos utilizar as colunas e ela fica bem em cima. Vai te atrapalhar. Então, arrasta um pouquinho para baixo ou um pouquinho para cima, tá? O que a função soma Cs pede logo de cara? Intervalo soma. Olha que fácil. O Excel quer saber o que você vai somar, já que se trata de uma função de soma. Então, você vem aqui, ó. Quero somar o valor da venda. Você poderia selecionar ali embaixo somente as células dos valores. Mas o passar do tempo me mostrou que é mais prático fazer isso aqui, ó. Selecionar a coluna inteira. Olha que dica legal. Seleciona a coluna inteira. Não tem problema nenhum. Ponto e vírgula. Olha como fica aqui a fórmula na barra de fórmulas. Olha só. Seleciona a coluna inteira. Agora, olha que interessante. O que o Excel vai fazer? Depois que você mostrou o intervalo soma, ele vai te perguntando os critérios. E daqui para frente, são sempre dois, né? São dois argumentos por critério. Ele quer saber qual que é o intervalo do critério e o critério. Qual que é o intervalo do critério dois? Critério dois. Qual que é o intervalo do critério três? Critério três. Simples assim. Vamos começar aqui pelo critério um, obviamente, né, gente? Então, qual que é o intervalo do critério um, gente? Vamos seguir a ordem que nós definimos aqui, ó. É o estado. Eu só quero somar se for Paraná, se for PR, não é isso? Então, como eu faço isso? A função está me pedindo o intervalo do critério um. Então, eu procuro a coluna do estado aqui, ó. É a G. Seleciono toda a coluna para entregar o intervalo do critério um, ponto e vírgula. Depois do ponto e vírgula, a função muda. Agora, ela quer saber o critério. Da coluna G, que é o estado, qual que é o critério? Obviamente, é o que eu defino aqui, ó. É o PR. Então, eu preciso selecionar, porque esse é o meu critério. Eu só preciso somar PR, ponto e vírgula. Olha que interessante agora. Agora, eu já dei o primeiro critério. Já dei o primeiro intervalo e o primeiro critério. Agora, a função pede. Tá bom, você quer mais critérios? Poderia parar aqui, mas você quer mais? Eu quero, porque eu quero três critérios, lembra? É isso que a gente combina aqui. Qual que é o intervalo critério dois? Vamos seguir a ordem aqui, ó. Forma de pagamento. Então, eu procuro a coluna da forma de pagamento, tá aqui, ó. E seleciono a coluna inteira. Forma de pagamento é o intervalo, ponto e vírgula. Perceba que a função já quer o critério desse intervalo. O critério da forma de pagamento é o que eu defini aqui, ó. Cartão de crédito, ponto e vírgula, entendeu? Já defini dois critérios aqui, mas tem ainda a região. Quero somar somente o que for sul também. Perceba que a função já está me pedindo o intervalo critério 3 e seu respectivo critério 3. E qual que é? É exatamente a região. Então, eu procuro a coluna da região, é a coluna H. Seleciono a coluna H, ponto e vírgula, e ele quer saber o critério. O critério da coluna H, que é a região, é, obviamente, o que eu defini aqui, ó. Sul, tá vendo? Então, eu posso vir na fórmula e fechar parênteses. Olha só que interessante. Eu obtive aqui o resultado de 7.797. E o que aconteceu aqui? O Excel só somou aquilo que é Paraná, cartão de crédito e Sul. Everton, como que eu tenho certeza? Minha base é muito grande. Como que eu tenho certeza se está certo? A ideia é que você não perca tempo com isso. Você faça corretamente a função, mas só para te mostrar aqui como dá certo, ó, vem aqui em dados e vou aplicar filtros aqui. No estado, eu quero somente PR, né? Posso filtrar aqui, ó, PR. Dou ok. Na forma de pagamento, eu tenho somente cartão de crédito, ó. Vou filtrar o cartão de crédito. E na região, eu quero somente região Sul, já só tem essas opções. Se eu somar aqui no cantinho, olha quanto eu tenho, ó. Exatamente no 7.000 aqui, ó. 7.797. Então, está funcionando perfeitamente a minha função soma acesa. A função soma acesa é muito especial, mas se você dominar gerenciamento de dados, tabela dinâmica, segmentação de dados, é muito provável que você deixe um pouco de lado essa função, porque tabela dinâmica faz muita coisa para você. Esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal, curta o vídeo, ajuda muito esse canal a crescer. Um abraço, sucesso e até o próximo vídeo.